Olá companheiros, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem vos fala é o vosso boy Mopkiramonte a partir de Moçambique. Hoje estamos com este vlog totalmente diferente, em que hoje vamos explicar um assunto que está a acontecer, na verdade até podemos considerar de uma denúncia, que está a acontecer na minha comunidade, no distrito de Babava. Seguinte, eu vou logo ao ponto. Malária. Então, malária é uma doença transmissível, na verdade, por meio de picada de um mosquito. Os detalhes mais técnicos, não vou entrar. A malária nesse distrito de Chibabava, na minha comunidade, realmente está a matar. Eu, quando cheguei, a primeira coisa que eu me deparei é exatamente encontrar uma situação em que a comunidade está a passar por necessidade dos medicamentos. Na verdade, as pessoas estão a chegar ao ponto extremo de morte por falta de um medicamento, por uma causa que pode ser evitada. As pessoas, quando ficam doentes, vão ao centro de saúde, porque aqui não temos hospital, mas temos um centro de saúde. E quando chegam no centro de saúde, lá não tem o quartem. O comprimido que é usado para o tratamento da malária é um tratamento eficaz. E quando você toma, seguindo as recomendações todas, realmente aí você consegue resolver o problema da malária. Mas se você não toma, isso pode prolongar a sua doença, assim como pode levar ao caso da morte. A morte é essa que aconteceu, por exemplo, quando eu fui para Maputo. Ou seja, acompanharam os vídeos que eu fiz com a Malta Joseli, não sei se viram aí. Mas, quando eu voltei, por exemplo, eu perguntei sobre uma senhora da minha comunidade que sempre chegava lá em casa. Eu perguntei onde anda a tia X. Simplesmente disseram que morreu. O que aconteceu? Eu saí daqui, há semanas, ela estava bem de saúde. O que aconteceu? E não acompanharam a sua morte. Disseram, não, ela teve malária, chegaram no hospital, testaram. Ela testou positivo, malária. Mas, não havia o medicamento. Não havia o comprimido de malária que o quartem. Logo, não seguiram com os tratamentos. Deram um comprimido impróprio, acalmante, praticamente, um paracetamol. Deram o paracetamol, mas a pessoa, no dia seguinte, morreu. Porque a malária é uma doença extremamente letal, que pode levar a sua morte em menos de 24 horas, pode levar à vida de alguém. Então, foi o que aconteceu. Infelizmente, nesta comunidade está acontecendo isso. A minha grande dúvida é o que está a acontecer com os gestores deste país. Porque a onda de malária chegou neste distrito. Tem outros distritos com certeza que esta onda não chegou. E lá, com certeza, há medicamento da malária. Por que não leva-se lá para o outro lado, redirecionar o medicamento? Ou, nos armazéns que existem, porque na verdade existem armazéns de medicamento, por que não levar o maior estoque para as zonas que há onda de malária? Então, para haver essa, é criar uma equidade, na verdade. Não queremos igualidade, mas sim equidade. A igualdade, às vezes, não funciona como deve ser, mas a equidade, sim. Para se criar essa equidade, infelizmente, isso não está a acontecer. E eu me pergunto, será que não há dirigentes no setor de saúde para poderem resolver este assunto? Até hoje, não tenho resposta. É realmente triste o que está a acontecer, porque as pessoas estão a perecer. Por exemplo, na minha casa, o Ndamo, o meu sobrinho que vocês conhecem, teve a malária, chegou no hospital, não havia medicamento. Foi para casa, foi para casa porque não conseguiram tratar. Quando chegou em casa, agravou-se a situação, levaram para o hospital. Baixou, perdeu a aula, está há mais de um mês que não vai à escola. Ainda não recuperou até hoje, na totalidade. E causou outros problemas agora, porque esteve lá até ser colocado soro e tal. E com certeza causou outros problemas. Temos que levar para o hospital mais próximo, que está a 40 quilômetros daqui, que é a vila de Moxungonde, tem um hospital. Para poder fazer os testes todos de hemoglobina, para saber também quanto falta do seu sangue e tal, porque estão a dizer que já tem problemas de sangue e companhia. Isso desencadeou outros problemas que podiam ser evitados. Na verdade, estamos nessa situação. E as pessoas continuam a sofrer, continuam a perecer uma causa ou para uma coisa que pode ser evitada. Eu não sou perito da saúde e não entendo muito bem. Eu não sei se realmente estava interligado ou o problema foi esse que chegou, não se tratou muito bem. E paramos por aí. Enfim, temos que dizer que na segunda-feira, hoje que fui ao hospital, por exemplo, fui ver as pessoas que estão no hospital, uma fila enorme e não tem tratamento, não tem medicamento malário. A comunidade está a rezar para que haja. Tem mães que estão a voltar para casa sem o tratamento. A profissional de saúde, quando chegava com sintomas como febre, vômito e muito mais, não fazia um teste, porque mesmo se soubesse o resultado, você não tem medicamento, não tem o tratamento de malária. E para quem pudesse, podia mandar ir para Mochungo e comprar o medicamento. Mochungo está a 40 quilômetros daqui, está sem medicais de ida, sem medicais de volta. O próprio medicamento está a 250 medicais, tudo 550 medicais. Nem todos podem fazer isso, porque a comunidade é que depende da agricultura e nas últimas épocas não houve uma boa produção agrícola. Então é difícil. As pessoas estão a sobreviver, então você vai dizer para pagar 550 medicais, quem pode? Muito obrigado por nos acompanhar. Aqui quem vos fala é o Boimap Kiramute, a partir de Moçambique. Fui.